E aí, galera, um bom dia para você. Deus abençoe a sua vida nesta plena quarta-feira. As bênçãos do Senhor estejam sobre o seu lar, sobre o seu trabalho e sobre os seus sonhos. Meus amados, você que está desanimado, você que está cansado, você que tem um sonho no coração, tem desejo de realizar, eu queria que nesta manhã você dobrasse os seus joelhos diante do Senhor, que você lançasse sobre o Senhor esta ansiedade, esta preocupação. Meus amados, dobre os seus joelhos agora para o seu cafezinho da manhã, levante-se, meu filho, e parta para a luta, parta para os seus sonhos. Não fique em casa aí parado, reclamando. Gosto muito de uma frase, meu amado, que pão pintado não enche barriga, folhas e mais folhas não enchem barriga. Você precisa partir para o trabalho, partir para a luta, para os desafios que a vida tem dado a você. Não viva somente de teoria, meu amado, mas vai para a prática, ok? Corra atrás dos seus sonhos, não fique desanimado, não fique, coloque na culpa, no Estado, nas pessoas, não coloque a culpa nessas pessoas. A culpa, muitas vezes, da sua derrota é sua. A culpa das minhas derrotas é minha. Reconheça isso na sua vida e entenda que você é mais do que vencedor se você colocar a sua vida diante de Deus, se você manter comunhão com Deus. Que Deus abençoe você neste dia, meu amado. Coloque a sua vida no Senhor, coloque as suas preocupações no Senhor. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de comunhão com Deus. Mas entenda, meu amado, você precisa de trabalhar. Pare de reclamar. É isso aí, pr.dadnilonunes, o seu amigo de todas as horas. Se gostar, dê o seu like, comente, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se. Deus o abençoe.